Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nossa situação na corção porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corção. Tá possível. Escúchanos turja mais anoche, de 9h para 10h. Turja webs de 8h para 9h. E turja sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Boa, vamos ver o programa aqui vivo online via youstream.tv-channel-shot-heret. Escúchanos e permitimos compartilhar o cubo de com um meu corção. Tá possível. Boa noite, boa noite. Um meu corção tá possível. Boa noite, boa noite. Ami, Amir, que você está com bastante programa de AVE. Um feliz anoche, Natur. O que você não está meleza e escúchanos. AVE, nós te trouxemos para dar informação. Mano, a gente sabe que o governo atualmente está tem um dilema. Tem poucas coisas passando o último dia aqui. Até que o governo aqui vem, agora eu vou querer que ela venha para solucionar o problema. Ao contrário, não é problema, né, também sim, tá? Bom, nós passamos uma temporada que eu tenho uma maneira de lançar um sangue-se, lei de sanção. que também atirem uma volta com um renda super controversiais. Você vai contra uma lei, para despedir um mês em vista, eu vou... Ah, não, você vai reparar. Você vai contra? Você vai contra? Ah, não. Você vai para a bolinha, não você vai contra, você vai contra. E com AVE, eu vou fazer uma coisa com uma lei, Eu vou falar com a Bacabayama, Eu vou falar com a Rafa Lavis, Não maduro, Então, eu vou dar um conselho, Que nunca vou falar com a Bacabayama. Você sempre vai contra AVE, Ou você vai tentar, Porque custa completamente outro. Então é bom não poder aceitar as coisas, então eu tenho que fazer uma coisa com um mandamento para a lei de Sanchão. Então eu tenho que fazer uma coisa para trás, então eu tenho que fazer uma coalição e uma oposição. Eu tenho que fazer uma coisa com essas coisas, eu tenho que fazer um sábado, porque aquele outro não está a conta, eu tenho que fazer uma pesquisa. Não é para isso só. Mas se tornou um ponto para burla e ganhou uma coisa. Algo e um malo e um insegura. Então você thank you a Como é que confse o 대� acoinhe para tentar adivinhar. É as simples aszenas. To thank you a Como é que é a Barnes e times. Por exemplo, a Coisce naienen get lag para o Béis. Eu devo falar sobre o Depit透ista. a botar a boca da papacina após o papel de doutor a a volta de um lei em vez de água seguida é passando a doutora se abo com o topapê sempre de ave outra conta de imensão é que você ama o tabi com água de vista com ele aqui vacina roberta contra a evoca bini visor na água com a mira que tu renda conta de lo qual com a bingo né que tu reta conta passou a vir para pedir terrorismo que encosta sem pia sem cabeça para justificar o mal de chão ou mesmo o pueblo lá da contra vou me sabe que costa votar do que é muito aqui o coxim pia sem cabeça bolessa nada bolessa em um lego nessa nada nada bonessa a roupa cabine morrer bebisa para as mescuros que é uma canção a pouco parte da um tudo para gostar do tipo que é consta que eu e foi dublada da papo sinal motivo o ave nos adela bativa na que apostar em que é ex-fetnã É tão baixo e é aqui, eles estão prestando, não estão no governo. Eles vão dizer que depois o que nós vamos fazer, vem para o funcionamento. Nós vamos dizer que é hoje, é hoje. Por que tempo eles vão dizer hoje que ele não é hoje, amém hoje ele vai estar no Parlamento. Ele vai dizer que você vai fazer. Vocês imaginarem isso? É assim que a gente governa. Depois, a décima vez que a gente bate e pensionado, para matar, o que a gente vem aqui. E como? Passou a gente guardando, arriba, e antes a gente entregar, de modo que a gente pode ser que a gente tem pensado, que a gente vai pagar um premio para a gente, então de 10 para 6.5. Pero 19 luna largo, vai cobrar a gente, injusto. E acorda bom, ma bisa feio comissamento, me taqueta para arriba a gente, que botim, que duem a gente, e sem beck, que terugvergunte de crack, mas como dia vai cobrar não? Mesmo que os botinhos, não é assim, não é? Não duvidar, acorda e reparte-se, não coeram sangue, e justamente, em que tem o saco? Então, eu vou ganhar um, 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 maneira, para eu pôr bar, e prêmio. Agora, se você quiser, de março, 100, 100, não, 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 é, meTRine! Isso tal, de março, então, por fim, ele teve a minha idade, MECHO, agora ele chegou mascrevendo, o senhor Haber mas走ando, ? Eu não viça que você não atende, passou feio com o ensamento, mas você não vai ficar com a corda, você não vai ficar com o pé, com o pé, com o pé. É do chão, não há uma loja aqui, um saludo para mim, amigo não, para o filho do fã de 10, então, também, ó, se fã de 10, não há uma loja, do chão, loja. Ah, uau, assim, florida, tremendo, sim, maneiro, não sei, a ver, não estou bem, papo, um rato, ovo de lei, não, dependente, funciona, e acaba, ele é que vem, para a mentira, e acabando com a equipe de Riba, para a gente se manja vierne, já, para não ser tele, para a gente se manja vierne, mas tanto, nós vamos olvidar que todos nós, com o trabalho de escorso, ovo de mesmo lei aqui, com a escorso para o dia 1 de setembro, até hoje, mas não estamos contando para nós, que nós vamos inventar o problema, e nós vamos acabar, então, começando a diesen, nós vamos tentar ver nada, ele não pode ver nada, só vamos ter também aqui. Mas vamos fazer uma coisa para passar para você que tem muitas coisas em lei que você vai fazer algumas coisas que você não vai permitir. Quando você não vai vir aqui, você está estudando em lei que você não vai passar de um dia para nós. Então, o que você gosta é reparar o que você vai fazer com a sua visa? Fim, ano passado, você vai passar em lei que você vai ser pensionado, que você ganha. E o que é bom, não esquece do governo que você vai permitir que você vai ter uma flanqueira em lei. É uma medida na lateral que você vai vir aqui, que você vai tomar, que você vai suavizar a toda a comunidade. Passou 1% para você cobrar e tratou agora aqui 1% extra. Então, agora na temporada, não é dia, com a temporada de cabine de escota, não se cobrou 1% de obedecer. Não é nada que grita, que 1% está 20%. Então, 20% você também subiu a sua vida de ver aqui, então. Você não sabe quanto é? Você sabe que vai vir aqui? Não vai pagar o prêmio. E é pensionado, não é? Então, subi de abo com o atrador. Não é louco. Não é isso, não é? Agora vamos pagar o prêmio. Não é uma medida, não é uma medida, vai vir aqui para você. Exatamente 1%. Vou pagar o prêmio. Peração do prêmio. Agora vamos pagar o prêmio. O prêmio está a 3%. Agora vamos pagar 4%. Então é uma medida que você não está na vigor. Mas eu vou pagar o prêmio. Agora vamos pagar, está a cerca de 60 e mil e de ar. Você tem que subir um por cento, TUR! A medida que você precisa, não está seguindo. Há outra medida que você tem que subir um por cento, com água como tradutor, tem que pagar extra no governo. Então o governo vai precisar tomar medidas. Vamos lá, quanto passa. Conta para o que custa aqui. Assim, você pode ver que, por fim, o que está chegando de nove lunes, você vai precisar de vez em vez em vez, vai vir ao parlamento, por fim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você vai ter que ir ao meio que o mais pronto possível da Comissão Central. Eu tenho que ir ao próximo ano de abril, amanhã, meu nome é Vice-Akabo. Eu fui eleito na Caminda para nos chamar o que custa aqui. Mas vamos lá, vamos lá, que o pensamento está chegando ao meio dos anos. E no novembro não tem um veredito de uma corte que tem que colocar no lugar. Papo é o governo que estava, o pessoal que estava, o governo de lá. Então, o governo deve ser ali e ali, para se elegar, de modo que não vai fazer uma corte, que acaba não estar trabalhando para ter compaixão com a gente. Eu sou o governo, e agora você precisa fazer isso para entender, estudar e estudar, para que a gente aprenda a gente, para que a gente aprenda a gente, e para que a gente aprenda que a gente aprenda a gente aprenda, e a gente aprenda a gente aprende a gente aprendendo. de modo que incorpora também a lei de BVZ. Então, esse é também a câmera do BVNI. Então, eu tenho que ter uma oportunidade de entender que a gente tem que virar e convencer com o BVNI. Então, isso é também a hora de atender que quando o BVNI não afirma, é que você vai contratar em tudo, de maneira que eu compreender. Então, isso é que eu tenho que ter uma oportunidade para apoiar os prêmios, e os prêmios vão ser prêmios, de maneira que eu compreender que a gente tem que ter uma lei para dar no Parlamento para tratar. Então, eu tenho que ter uma boa lei de que você está bem seca, que você vai tratar. Outra coisa espantosa, como vira Caminda e Ministra de Enseiança, a dar uma informação que não é bem-meu muito do drop-out, que é coisa que causa um choque na comunidade. Eu vou imaginá-lo, não é bem-meu muita desculpa do drop-out. Então, foi ano 2010, o povo soberano, tem a ensaiança, de suma, quatro anos, então, esse é o resultado. 9 mil drop-out. É incrível! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu vou imaginá-lo, que não é bem-meu muito do drop-out. do drop-out. Então, eu vou achar aqui, o papel de nation building. Nation building. Com 9 mil drop-out de escola. que postante peso está fazendo com a ensainça, de que pueblo aqui? Que postante peso, ele é? Quatro anos, você não tem ensainça, bom de sua carteira! Quatro anos, quase seguro! é o motivo de ganhar os jatos, quase seguro, é o motivo de ganhar os jatos, porque esse ano está mal também. Quatro anos o povo soberano tem carteira aqui, bom de sua custódia, e tem a ver, olha os resultados, não é bem muito, muito, incrível, com ensinança, que é a parte vital, a parte mais importante de um país, de um povo, olha o resultado de uma ensinança, com nove mil, nove mil, é incrível, com o drop-out, nove mil, incrível, mas já, você sabe que agora tem um governo que está parando na tira, não tem que haver sete ministros aqui, de ensinança, e você sabe que é o resultado de não saber o todo, não é assim, maneira de ensinar as coisas, você sabe que é o resultado, aqui é só, bom, então assim, o que é ensinança? Está um caos, o que é justiça? Outro caos. problema grande, a economia. É só um dano que vem, é bem ver a um por cento, não, então a economia. É um problema grande. É só um dano que vem, é bem ver a um grande não é só quanto nenhum também saca tudo fez circulação o m1 com o milhão não você não vai pagar passou e ministra anunciar o que é totalidade e conseguir medir na cura turma o afirmamento o antinário da 100 noventa milhão nada mais para a vida como é que quando vai atrás de nada 100 noventa milhão irmão do país para copiar no avisa cê noventa então agora vou pagar e é só um porcento e governador lupida bocco crata ambita vira pio a sua direita concreta do lejo ouro entregar o somente entregar um porcento de um bolo da 300 parou agora para 4 Pode entregar. Pode comprar e virar. Pode medir. É o qual que não está a pizza. Com a economia também subiu. Que vai virar 1.5. Mas vai virar 1.5. Ah, mas tem que ver com essa roupa escura. Que vai virar 0.8 que é a creme vai avar. Está mais avar o que vai a creme. Mais avar essa creme. Já? Então, a gente tá a mira. Uma coisa, caminhando na pista, a walking e a coisa na becana, mas minha economia é bem direto, a outra vira pior. Passou bom de nada sem o fresco da drença, já foi de uma comunidade. Não tinha um projeto. Dois projetos grandes, são de São Bilgeu e o Data Center. Não está matando o Data Center. São Bilgeu, enfim, abriu ainda, porta outra anha, mas não tinha nada. O que o outro tem? O que o outro é o gabinete de asas que é bem conhecido? O que é novo é bem conhecido para a comunidade? O que é bem conhecido para ter esse selo fresco da circulação do nosso país? Nada. Nada. Vou fazer um projeto com o Kiko, com o Kiko, mas vou ver se não sai nada. Até ano de outubro aqui, está virado dois anhas. O que é o Escoto não tem mais? O que é o Tupai? Até ir para o Tupai, o Tupai não tem mais. O que é o Tupai? Agora, a gente já está na cabeça de 294 milhões. Na novembro, o gabinete de Schota foi em laga com surpresidente, em que o bom incomum cresce. O vermogen estava de 532 milhões. Na dezembro, o jardim com o gabinete de Betriana Sinta, na setembro, na dezembro, o vermogen estava de 239 milhões. O que acontece com 200 milhões? Rá, rá, rá. Não dá nem nada. Não dá para apelar nada. Até a cifra não tem. Toda a cifra tem para o ar. Vai o ar que a cifra não. O que acontece com 200 milhões? De setembro, 30 de setembro, até 31 de dezembro. Do Shimpikubi, o gabinete de Schota. Do Sahçe, é um outrośénio apelando lá. Isso é um outro? Não fui nada. Não fui nada. Não fico nem para chamar��. Não fui nada, não foi nada. Não fui nada, não fui nada. Temos que se essas porcinas descontam. mas não pode entrar, pois é que é um desluxo da Bezer, dois anos acaba de Bezer, que devem vir lá. É isso aí que está a quitar um gabinete com o primitivo de todas as coisas, o primitivo de quão bom a gente vai governar, passou outra na nossa que não é bom, então aqui o resultado mostra que o pior é que a gente não tem antes de uma mesa crítica, então para colmo, a gente não tem nada de governo de antes, que devem vir ao país, 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 então estava a estar secretário, o senhor Árago sabe, está secretário, ministro, então de finanças não devem vir ao país, porque o senhor tem tempo e não está só com o problema de saúde pública, estava da forma, buraco, grande e de novo, e não devem vir à medida, não devem vir, não devem vir à medida, não devem vir à medida para o Zico Fonse, não devem vir, não devem vir, porque o pior é bom, porque tenho a área de estar metrásicos, nickname eu Milliarden com toda pergunta, ele tende a sofrer a sua costs", mostra-me quanto eu enespero vou. cationgame, mostra-me. Me diga-me vídeo e eu diferenciamento de antias, o último 5 diria dizer, o último 1 que diz, é realmente sei a luz, o último dia diz, mostrar-me como está a ser e buquina é o último aí por meio 10 dias gostando na mina posso botar no vida a você ter no vida a papo e você não vai gostar no vida da pavos a motivo a ver é constante assim ele tá gostando motivo a da hora vou usar a festa fala de uma outra renda que da outra renda se trucou lupitando e pelo qual você está a mensagem. Então, agora você está usando o papel, outra palavra. Outra palavra, o CFTI aponta você está combinando, e você está de maneira e, até agora sim, você tem que escrever carta na rede para você CFTI está combinando a questão da matemática para você não colocar nada na rede para você não colocar nada na rede para você não colocar nada o papel foi ordo então aqui não me quer vai do uma bolsa um peda chiquito que 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 этом seja opinions para não des com Thank you De inzetagem aqui significa que para o desenvolvimento da organização e outros partidos, e a ocasião de complicações, não há de oude complicações, para o edificio de Curaçao e de regerings de NED. Onde os cumpridos de nederlandes foram utilizados. Os carregadores de oude comunidade são, porém, ainda mais forte. Eu lembro que eles escrevem na janela de 2004. E aí, você sabe que alguém fez isso aqui? Ah, é isso, a doutor, a porta-guita. Olha aí, o papo é um grande, até aqui. Jardim, janela de 2004. E aí, aqui o jardim da bicha. é com a visa que o escota gastou mais um placa, mas agora, em 2010, estava para os estados secretários. Aqui, em 2024, eu vou me dizer que tem a visa do gabinete escota em casa dos 100, né? Eu vou que essa manda a visa de combina a área de 2010 um pouco atrás. Agora, eu vou dizer que não tem a complicação do tempo do território insular de Kosovo, ou do governo antigo do tempo daquele então. Então, eu vou dizer que não vai usar o custo em meio. Lei não é meio, como você quer dizer, é meio. Agora, eu vou dizer que a regering, o governo, é que a regering do governo tem um prazer em seguem dentro do governo do governo, daquem do governo, daquem do governo, dá prazer em seguem dentro do governo do governo, para nomear WTL ouh, de metela volgens a깨tão nasão arun將 de 2010 que eleva a reglagem sem o volume de enviar para uma uma nossa rica ah 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 é que é que é não verdade eu não 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 Mas não quer a gente ter cabeleta que era escota com esta placa. A gente não quer dizer que essa época está chegando em Januário. A gente não quer dizer que não tem mais de 10 dias, mas não quer dizer que não tem mais de 3 dias. Então, a gente não quer dizer que não é bom. com o Partido Paz, Ita e Leito, Emre de Honraça, Omar Leifrante, até Jardim, que estava com as secretárias, que estava com as finanças, o ministro, essa firma é carta como ministro de finanças, então indicar que está pouca porcaria, vamos lá atrás da temporada, a gente só ainda quer dizer que está no nome e piscina de RBC, e as pessoas conhecem a avant- BETO Paz, a vida de China doercos c Waite de irmãos seus, amproacil, diziação de Rosário, emprática chamada em você pode Alcânto At Foreto, então, Então, eles pensam que o SOB e a companheira de Câmara decidiram fazer o uso de lei nova. Mas estão concentrados na lei meu. Mas a lei não passou a ouvir. Basta uma lanta corçóia. Basta uma lanta corçóia. É o nome do Papi Águia. Quando o Gabrê não passou a casa, olha porcaria que não atrasa uma lanta corçóia. Que custa um milho. Isso ainda não está nada. Isso ainda não está nada. Vocês sabem se tem de... O que está acontecendo? Tem de queixa de intervista. E o que vai morar de cão de corçóia. O que essa já reconheira, e tal como uma construção, já reconheira, é. É, é e ainda não está conforme a regação da regação da ida de cidadã da Curaçao. E a держa da regação. Para o resultado, é de uma como a de capital. A 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 limpi, delante. Nós temos que fazer isso e mandar o país corso. Então, nós temos que um, 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 para ser uma administração do país corso, imaginável. E a finança é parte importante da comunidade aqui, não há alguma porcaria do nosso país aqui. E porcaria é para viver sua vida pelo outro país com porcaria. Sousa! Não precisa fazer uma administração. Eu não imaginava que não havia nada que era de um relatório, de uma regra, por isso, eu pensei, para que a gente não quer que a gente inventar coisas que não inventassem. Por isso, nós temos que ir aqui, o jardim dos que me conseguem. Mas eu quero que a gente que a gente, que a gente, atrapa porcaria. Mas a porcaria, nós temos que ir para o outro alibido Curaçao. Não tem que lamentar, não é isso mesmo. assim, de regering, para alibido Curaçao, destructive e que a primeira administração de ombro de Curaçao não foi fechada e um por um por um por um. E, ainda assim, foi fechada pela administração de Curaçao. Não foi fechada, não foi fechada, não foi fechada, não foi fechada. Incrível, bro! Incrível é a coisa aqui. Agora é a missa. Nós, não sei aqui, não gostamos de pedir mais para você. É qualquer tipo de coisa aqui. Você, ah, o mundo vai morrer, o recebeu a bota em algum lugar. Então, não há dúvida que nós escrevamos a porta. Não há dúvida que nós não gostamos de pedir mais para você. Então, eu pensei, ah, mas nós vamos aqui para nós. E nós nos sentimos, ou seja, no Parlamento, vocês vão tratar de ir para nós aqui. Então, eu pensei, daqui a nós vamos contestar, olha o ponto não, a de como é a palavra administração. não sei, ah, tá como bem, vou ter comissão em um país, com uma administração, uma porcaria de administração. Que bom mesmo, acertar o outro, que eu ia até firmar, até firmar aqui, no Rio de Janeiro, em anuário, ano de 2004. então, vocês estão bem vistos com a nossa verdade. Bem vistos com a nossa verdade para nós publicar. Bem vistos para mim, para mim, para mim publicar. Vocês estão dizendo, stop, stop que você está aqui. Em vez de entrar para o país, vocês estão para ganhar um povo. Se você torcer, a gente tem que fazer, se você não conseguir, de wines, coisas vão whoeverseesícios assim, se você tot Harris, não vai ser tão boas desse jeito. Então, vocês estão vendo, vocês vão ganhar um povo, ninguémtem de cara, você deve fazer diferença nights, você deve fazer coisas, você deve fazer coisas 통 a gente. Então, só se gente, para verificar, o dever é tudo. Você tem que ler um povo. Você tem que ler generations para fazer anos aqui aí e representar o Dualilibre do shoutete. Página 6. Portanto, tudo é que você conseguiu. O jardim está aqui. Então, eu estou afirmando a origem. Tem roupas e mais coisas. Roupas e mais coisas, mas tem aqui dentro. Parte de aqui. Muita saca. Entra na casa, escuta. Para buscar o saco que está passando dentro do país aqui. Ganhamento tem. Ganhamento para passar medidas contra o Bolsonaro. Ganhamento para a comunidade. E aí, você pode escrever outro caso aqui dentro. Como você pode esconder. Então, você pode fazer isso aqui. E aí, você pode fazer isso aqui. Mas você pode fazer isso completamente diferente. Você pode fazer a comunidade. A comunidade, a comunidade, a comunidade. Você pode fazer a comunidade. A comunidade. Com a comunidade. Com a comunidade. Com a comunidade. Tem a comunidade. Então, é a comunidade. Com a comunidade. E aí, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Aqui. Não. Com a comunidade. Com a comunidade. E aí. Ele vai ser com a comunidade. que estão no World Trade Center com 6 milhões de hortas, com 6 milhões a 10% de países aqui. De como é que isso vai acontecer? Ah, agora em 2014 eu vou sair. Ah, eu vou sair daqui do que está passando. Have a heart, amor. Está sendo que você está massacrando esse país aqui. Então eu não vou dizer nada. Bem, um, você está com culpa. Como você está em cima. Você está com culpa de realidade, você está com culpa de realidade. E você está com culpa de realidade. Mas está tudo isso que você está falando da Holandaise. Al é a lei só que está mais rápido, A verdade, a verdade, ela está com medo. A verdade. Está com culpa de realidade. Mas eu vou sair daqui da Leticia. Eu acho que está com culpa de realidade, é? Isso eu vou lá, não vou lá falar. É prontinho o que ele, ó, já tem, que assim foie. A sua administração. Nação, a refeção de finanças financeiras, a prioridade, é a. A. Estou listo de procedimentos. A. C. Samar o 3-jar reivindicado sobre o próprio dia. 3-jar reivindicado. Na outra não é 1-jar reivindicado. E o papel de samar o 3-jar reivindicado. C. De implementação de uma nova financiada. Enterprise One, de visa interpretatio, de algehele technische inrichting, inclusivamente alle subadministraties, e, o entorno de um novo reino de schema, e, o implementação da nova contabilidade, que não conseguimos fazer o que o governo de gabinete está criado. Mas o governo de gabinete está criado, mas o governo de gabinete está criado, e, o governo de gabinete está criado por aí. Por aí. E aí Tá me en a mesa Verde Moit de enorme Tijdsdruck Worden gememoreerd En het moeten voldoen A de vigueerde wetgeving Namelijk a oportunidade de jornada 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 de j spam sobre Isla por blogs. VrostOOM de juzguina Mas eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Então, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, você tem que estará no fundo, como são eles, não estão aqui? E a gente, e a gente, a gente, tem que estará na foto De fautas e as diferenças, leis, ou, e o que é o Curaçao, Apesporen e, como possível, te documentar, Apesporen, corrigir, ou, af te boeken. Isso significa concreto, Uma corretia de aliança 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 de aliança. Isso significa que a gente decidita se compara a manutenção entre a gente e aliança de aliança comrunning o seu perdu. Mas essa é a ladrinha de coalizadas de aliança de aliança de aliança de aliança cabe ao outro hábitul. Agora aqui, você pode ser dire como se concentra no cavumo de aliança com Com bastante ideia, laca é, já rei que nem quede para o qual que está. Passou um pouco atrás já rei que nem. Então, bastante se diz, para depois, é falta muito atingir já rei que nem. Então, é, 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 diferencial, hein? Lais é, ela acaba com isso, ela acaba com isso, para você buscar, então, se você acha, para poder documentar, então também, para corrigir isso, ou para que você poste? Você diz que você poste? E se não tem claro que você está lá, você vai ver o nosso livro vai adivar. Nosso livro é af. que Manny é significado concretamente que tem correcto e o nível de balanço que o Atlântico resultou pertinho de que já reconheceram que o Atlântico depois então essa é a outra vez nando comiça na dins ea dos meses para corso e que voou um financiamento que tem que tem um computador que chama JT Edward Enterprise One na reite e o leite conforme e lanço a ordem comtabilidade dos meses e 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 o leite o internacional standard standard que Manny que não tem e esquema de contabilidade novo do que a ordem angstrat é quadra que é quadra que é que é standard nivel internacional e temo quadra que é que é qual é que é não é que é que é que é no nível internacional também, com o quadro de nível internacional. Você já imaginava que o Kiko era muito bem, e quando a gente achou que o Kiko não tinha visto, o Kiko não tinha visto o Kiko, mas ainda não tinha visto o Kiko ainda, para que o Kiko não tinha visto o Kiko. Por exemplo, o Kiko não tinha visto o Kiko. O Kiko não tinha visto o Kiko. Me deixou uma parte de Kiko, que era o Kiko que tinha visto o Kiko que tinha visto. Há de Orgestilis de Delnemendienste Kostos para a Lanty Curaçao, é всех que nes outrível de netto vermoza de 20 dezembro de 2010, de Rádio Corazia de 68 e da costa para o evidado em considerado, de Rádio Corazia de Curaçao, é a análise também e mais The Pou. O Carreira de Curaçao, que o Tornement 31 dezembro de 2010, de Rádio Corazia, como a terenoide de 2022 com complemento, que tem a relação. Eu acho que isso é melhor fazer. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não. E tem isso que o Fundación Caso Popular tem andando ao custo para vós moros que estão em em posição de landas de Curaçao. Não há nenhum interesse entre o landas de Curaçao e o Fundación Caso Popular sobre a maior parte dessa perfeitação. A perfeitação a Fundación Caso Popular tem a forma que não se torne a para a maior parte das milagres. Não há nenhuma nota. A porfeitação da vida, não há. A outra parte, não há a sorte. Ainda se não há. A um país não há nada. A um país não há nada. A um país não há de forma para a vida de Curaçao. e depois de ouvir a falta de outra pessoa, você pode avisar que não, que outra pessoa, é assim, de forma E. Mas me avisava, eu notava, uma coisa que eu tinha agir aqui dentro, que nem a gente saia, e a visita que ative a visita para quem vai dar as visitas, com um bairro, com um prazer, com um prazer, com um prazer. E as coisas estão aqui realmente a temporada e aí. eu posso curar conta cabaneta escota preparar nenhum país para virar autônomo direita dano o chatinho além o arreglossário em zita leito o maior bem falando tudo isso não tem grito agora aqui eu ficava lá Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver aqui. Então, a ver, tudo é tempo na vida. O gabinete escota, a casa da placa, a malversa placa, a horta, a qualquer placa. Então, a ver que eu vou dormir, o que está passando aqui? Eu não tenho nada a ver. Porque eu não tenho nada a ver. Quando eu tenho nada a ver, há dois dias em cada um número, para a implementação do sistema. Não é assim. Imagina, você tem nada a ver com o papel, com o surplê, com o torno de volta? Na Fundação Cás Popular, a sua vida, não tenho nada a ver com a direção. O que é isso aí? Eu vou te dar um pouco de água sobre isso. A água tem bastante coisa que você tem de vista, mas isso aqui é uma água sem florida de lovers. Vamos, vamos, vamos. Ah, está bom. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Você não está, e não esqueça. Então, não me resta uma coisa mais também, com essa visão. Antes aqui também é muito importante, muito interessante. Mas agora, com a papia. Papia, está fácil. Está fácil de fazer coisas. Com a cifra, com a cifra, com a cifra, com a papel. Com a cifra. Com a realidade, tenho que instalar uma espécie. Então a realidade, eu vou para uma cifra. Então, eu vou para uma cifra aqui, porque eu vou dar uma cifra? Mas na realidade, é um mc quadro, sim. E diga o que é isso aí? Ingaando o dia de 2011, é o Ministério da Financiagem, e, de verdadeira, estávamos com a starta com o saneamento de debitações, creditações e as reivindicais. A questão de substanciamento da uma e e a outra, é isso uma operação muito duração. Com um estanceным gerêdkommen de f off-pornado de 2012 Constante o regerinho Que o maior parte da unidade de homenagem É a sugestão E a regerinho A regerinha Que é uma boa qualidade É uma maneira que se procede Ha, 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 ha E aí, o que você sabe é que você sabe, o que eu vou mostrar? Agora, você está chegando de coisa, então, você vai entrar em um raporto para fazer o CFTI, fazer o turê de trânsito, você pode ver. Então, você não está fazendo o Dory OneBlade, pois você não está fazendo o Dory OneBlade. O que é isso que estava em 2022? Quando a constatação de grandes dedos, quando a terra é uma porcaria. Não, 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 não. A terra. Não, não, não. A terra. Quando a terra é uma porcaria, você vai lá que você vai lá que você vai lá na 10, 10, 10. Vai lá que você vai lá. Meneer Alec. mas mira aqui está Voodoo Finance, tem saque está Voodoo Finance, é saque, eu coloco lá com lá com o país aqui, é saque está Voodoo Finance, é custo para lá com o país aqui, então ah vemos que papia que de outro está fazendo coisa ao revés, então mira aqui como é que é país, mira aqui como é que tem temporada para atrás, nunca devolvido, vamos por entrar um Yari Iglin, foi tempo para cinta, foi tempo para cinta, 16 anos, nunca entrou em Yari Iglin, nunca, mas é algo que sabe por tanto, nunca vamos por entrar um Yari Iglin, tudo o papel não é como disse Putin, disse nunca vamos por entrar um Yari Iglin para Antillas, disse nunca, era uma outra coisa, era uma outra coisa, era um Yari Iglin, porque era uma outra coisa, era um país Trump, por tanto, esse é um país que a gente estáiek matando um Yari Iglin. Como Santa Gaba, a ave é a pista que porqueria está a laca. Então é que a terra é um bom homem. Você sabe o que significa, meu amigo? Porque os direitos, os direitos não são mandatários do país. Que porqueria é um bom homem. Que a terra é um bom homem. E a terra é um homem, nós vamos na escola. E o que é que está aqui, a terra é um bom homem. Você não vai ser dois milhão para que a terra é um bom homem. Minha Rosaria, tem que ser um bom homem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo para a galera, página 7, agora, ah, então, para a página, me estou apiando aqui, vou saber quanto página tem de tudo e coisa, porcaria lá, que você tem aqui dentro, hein, quanto página tem, 13 páginas, 13 páginas, já tenho que escrever, quanto problema está tendo em 2010, assim, que por outra área, é para o país, então, ah, ou, então aqui, é que está, máquina, é que é por lugar que está, é tipo, é aqui, está pap, é de fúdofais, O que é isso? o administrador a 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